Mas deixa eu te falar, o Heróis do Bem também, além de crianças com câncer, eu sei que pais também... Ah, a gente tem algumas causas, né? Que a gente abraça. Eu vi uma foto de vocês com a bandeira de autismo. Do autismo, né? É, você depois me falou que tem com síndrome de Down também. A gente abraça algumas causas e a gente faz a caminhada do autismo na Paulista, que aquilo lá vira um mar azul assim, a coisa mais linda, que são caminhadas de conscientização, né? A gente faz o Corrida e Caminhada da Síndrome de Down, do Instituto Alga-Coss. E a gente também levanta a bandeira e faz a caminhada que é do ação de órgãos, até por causa da Nossa Mulher Maravilha, da Bibi. Então a gente tem esses três aí, são coisas que desde o começo, por mais que hoje o foco do Heróis do Bem é visitar crianças com câncer ou deficiência nos leitos dos hospitais, esses três aí são que a gente nunca vai deixar. São campanhas anuais que normalmente eles fazem essa caminhada. Então, pra gente, não custa fortalecer essa classe. Porque a gente sabe que são pessoas que precisam de movimentação, principalmente da mídia, o pessoal se conscientizar até pra não ter discriminação e tudo. Então a gente apoia essas causas que não tem nada a ver com câncer, mas que são tão importantes quanto. E que as pessoas às vezes não entendem, né? Como lá na caminhada, lembra do autismo, aquela mulher? Que começou a buzinar que nem louca numa rua. Por quê? Não, porque tava todo mundo fechando as ruas, né? Mas polícia mesmo fechando a rua, né? Fechando pra gente passar, né? E era ali perto da Paulista. Aí começaram a buzinar, buzinar, buzinar. Aí, o que eu fiz? Eu entrei nessa rua que estavam buzinando e falei, poxa, deixa eu falar pro pessoal, né? Mas tinham crianças altistas nessa caminhada. Tinha a família. Tava passando na caminhada. E isso é horrível pra essa galera. Mas aí o que acontece? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só que aí, o pessoal que tava mais atrás não tava vendo isso. Eu falei, deixa eu entrar aqui e falar pra esse pessoal, né? O que tá acontecendo. E aí vários parando, teve uma mulher que eu falei que ela continuou buzinando. E aí me xingou assim, aí eu fui bem no vidro dela, eu falei, tô falando pra você que são crianças altistas, que você não pode fazer muito barulho, tudo. Eu não quero saber. E continuou buzinando. Eu falei, não conhece o Capitão América, mano. Tipo assim, que é um cara que mais responsabilidade que existe no universo. E explicando a situação com toda tensa. Mas eu vou te falar assim, tem que ser desconsiderável, porque é que eles eram 1% de pessoas que nunca vão entender, que não tem sensibilidade, né? Tem que ser, e esses aí são tão maiores do que isso que... Tem muita gente que ainda não entende desses problemas, né? E por isso que é tão importante a gente falar... Pode ser também, verdade. A gente conscientizar essa galera. E a gente sempre vai fazer isso dessa forma, através de ações, através de podcasts... É isso aí, de caminhadas e aí vai. Do fortalecimento, porque cada um que enxerga isso, que passa, que vê, tem que vestir a camisa, tem que saber como ajudar. Porque todo mundo pode fazer um pouco. Sim. Pô, eu sei que fazer o quanto vocês fazem, não é pra todo mundo. É, mas a gente fala que não precisa ser que nem a gente. Não precisa fazer... Pra você ter ideia, no último ano da pandemia, a gente fez 106 ações sociais. É um tempo todo ano. Sim. Você dedica o tempo. Mas a gente não tá falando que as pessoas precisam fazer isso, mas dá uma atenção pro próximo. Às vezes um bom dia, boa tarde, boa noite, você entrar no elevador do seu prédio e dar um bom dia, às vezes você melhora tanto o dia daquela pessoa que você não sabe o que ela passou, né? E o que ela tá precisando de um oi. Um abraço, mano. Um abraço. É isso. Então, assim, não precisa muito. Não precisa fazer o que a gente faz. Se cada um fizer um pouquinho, né, mano? A gente tem um mundo melhor. É. Às vezes o cara, pô, eu curto pra caramba fazer graça, mas eu não tenho dinheiro pra uma fantasia de palhaço. Mano, põe um nariz vermelho, vai lá e curte. É. Porque é igual o Alberto falou, infelizmente realmente não dá pra vocês abraçarem tudo. Sim. Ainda, né? Esse momento, vai crescer muito esse movimento, se Deus quiser. Vai sim, vai.